Daniel, boa noite. Josias Santos, boa noite. Caio, Bárbara, boa noite, Bárbara, tudo bem? Tudo bem, mano? Tá dando um cortezinho aí, Patrick, no seu áudio, não deu pra ouvir, tá? É, compartilhar, pra colocar o nome. Assim, acho que o Patrick tá querendo falar que em compartilhadas, do lado esquerdo aí da tela de vocês, tem uma lista de presença, pra gente colocar os nomes, né, e falar o que que tá representando, né, a empresa, né, porque às vezes pode entrar aí um nome que a gente não tá esperando, pra saber quem é, por exemplo, Júzia, esse Júzia é de empresa, de time, pra gente ter essa noção, né, quem são representantes dos times, da Maratona Território do Brasil, e quem são representantes das empresas, né? Ok, Matheus, entrou aí, time 31, muito bem, seja bem-vindo, Matheus. Hoje a gente vai estar em contato aqui com algumas empresas, né, e se não tiver a presença de algumas, vai ficar gravado esse momento, pra que as outras, né, tenham ciência, e a gente que a gente realiza aí, em julho, né, a gente vai realizar um momento, times e empresas, como nós discutimos ontem, na reunião de ontem, tá? Então, nós estamos aqui, em mais uma reunião de trabalho, né, dia 29 dos 6, considero, dia 16 foi a nossa primeira, né, e aí foi mais, acho assim, os professores apresentando, ontem a gente já teve o contato com os times, os times falando, né, e hoje nós vamos ter também contato com as empresas, um exemplo é o Fernando, que tá aí, chegando com tudo, né, tá bem motivado, fala um pouquinho aí, Fernando, pra gente ter essa energia aí de tacaré. E agora, estão me ouvindo direitinho? Até que vim, então, meu nome é Fernando, eu sou chocolateiro artesanal, autodidata, não tenho muita essa coisa de técnica, né, mas eu fui desenvolvendo várias receitas a partir do cacau e do chocolate, do coco também, que é muito presente lá na minha terra, a chamada Uipeba, e agora eu tô aqui, em tacaré, no distrito de Itaboquinha, desenvolvendo um projeto chamado Cacaué, que tem como intuito fortalecer a agricultura familiar e, futuramente, desenvolver uma espécie de cooperativa comunitária, onde as pessoas podem produzir vários chocolates e vários alimentos artesanais a partir da matéria-prima local. Bacana, hein, Fernando? Eu tô muito, assim, eu tô muito satisfeito com a sua presença e a participação da empresa, da sua empresa, porque é um projeto muito bonito, né, os times, os estudantes que estão aqui, né, os bolsistas, nós temos seis bolsistas e quatro, cinco voluntários. Então, eu venho falando muito da sua empresa, né, trabalha muito parecido com o que a gente faz no movimento Cacaué, Chocolate e Cultura, né, nós somos um projeto de extensão e você trabalha muito parecido com o movimento Cacaué, Chocolate e Cultura, como uma empresa, né, capacitando, realizando cursos, muito bom. E eu acredito que a sua experiência, isso que você relatou pra gente, isso vai ser muito importante, esse relato seu, vai ser muito importante porque nós temos times aqui desenvolvendo, que desenvolveram ideias inovadoras dentro da Maratona Território do Brasil e, com certeza, você vai ser contemplado na sua empresa por conta disso, tanto pelo IFMAS como também por alguns times, eu vou citar ou aqui o time da Meirice, da Bárbara, né, esqueci o nome da outra colega, que vão estar participando, tá, e vai estar atuando com vocês, ok? Tô feliz, tô super feliz. Ok, ok, eu tô aqui fazendo contato com o pessoal, não tô em casa, né, e aí eu tive que desligar aqui, mas tudo bem. Então, gente, é isso que nós vamos fazer hoje, hoje nós vamos conhecer as empresas, já estamos adiantando aqui um pouquinho, enquanto vai chegando o pessoal, já conhecemos um pouquinho aqui o Fernando, qual é a ideia hoje, vamos ver que o horário, 18h30, começando agora, né, então, eu vou fazer um breve relato, tá, do que a gente tá realizando, do que já foi realizado, um passo a passo aqui nos slides, e em seguida a gente pode abrir aí para as empresas que estão aqui representadas, né, por alguns que estão chegando, vão falar, tá, ok? Mas, enquanto isso, eu vou falar aqui mais voltado para o que a gente já vem realizando com as empresas. Bom, esses slides que tivemos trabalhando aqui, já são os slides que vocês já bem conhecem, né, então, aqui estão os times, tá, Fernando? Não sei se você viu essa parte aqui, mas a gente tem cinco times, comigo, professor Ivan, mais cinco times com a professora Tatiana, que estão aqui, todos esses aqui serão assistidos pelo Campos do Lusuca, ou seja, já estou puxando outros aqui da professora Tatiana, porque é do Campos do Lusuca, é a nossa obrigação, é o nosso compromisso com esses times. Então, alguns estão presentes aí, como o 31 e o 63, que já assinaram a lista, né, tá aqui Bárbara Calamon e José Santos. Aqui são outros times, né, a gente não vai citar eles aqui agora, porque estão com outros professores, tá bom? Aqui a estrutura, né, de como a gente vem atuando, então, IFE Baiano, Federal do Sergipe, SEBRAE e o IFE Sul de Minas, com esse programa, né, e de abrangência nacional. Com isso, construímos a STCT, que é a Semana Territorial Norte e Nordeste, a Maratona na Territorial do Brasil, com o apoio do CNPQ e MCTI, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o que a gente está fazendo aqui, né, estamos no terceiro dia, né, no primeiro mês, vamos dizer assim, da pós-maratona, onde a gente está tendo o apoio aí do CETEC, FMEC, né, Secretaria e Ministério de Educação, né, de Educação. E aqui nós temos os times, hoje, né, nós estamos chegando aos times, e temos aqui as empresas do IFE+, e isso tudo, toda essa estrutura que nós construímos, né, com os eventos, com todas essas ações, a gente quer chegar aonde, qual o nosso fim, é o estudante. Então, tanto times como empresas, nós vamos estar melhorando o aprendizado dos estudantes. e esses estudantes vão apoiar os times, vão apoiar as empresas e terão o apoio dos consultores, né, no caso, o professor Ivan e os outros professores, e profissionais convidados, né, parceiros que também estarão conosco nessa estrutura. Bom, seguindo aqui, o meu projeto, o projeto que eu coordeno, ele é nesse formato aqui, tá, gente? Vou falar mais uma vez disso. O nosso foco é bioeconomia. Então, vamos lá. Tudo que a gente trabalha na maratona tem a ver com a bioeconomia. Conexão agro, turismo de base comunitária e o bioeconomia, né, então, bioeconomia representa tudo isso. E qual é o nosso foco? A agroindústria da cabruca. Quando eu falo cabruca, é um sistema agroflorestal na nossa região, onde é produzido o cacau, né, então, não só o cacau tem como matéria-prima desse sistema agroflorestal, nós temos outros tipos de matérias-primas, né, muitos tipos de alimentos, podemos trabalhar com artesanatos, com vários tipos de produtos da agroindústria. Então, esse é o nosso foco, a gente, mas, para o nosso projeto, a ideia é trabalhar com indústria de alimentos, indústria de cosméticos, indústria bioquímica e indústria da madeira. Destacar que todas as empresas que foram selecionadas, né, nós temos nove empresas, elas estão dentro desse espectro, né, dentro da bioeconomia. Então, vou citar aqui as empresas, nós temos aqui a TIC Serviços de Cultivos e Agrícolas, LTDA, que é representada pela Tatiane Boteiro, não sei se ela já chegou aí, foi uma das palestrantes, né, que participou de uma live, que foi a Conexão Agra, Tatiane Boteiro, é uma das empresas que nós vamos dar assistência. A Grícola Aldara, né, não sei se está presente aí o Leandro, né, deve estar presente aí, estou vendo ali o Leandro, é o Léo de Igrapiuma, Nato Coa, né, Chocolate Sul da Bahia, Cooperativas dos Cacaoeicultores do Sul da Bahia, nós temos a Copfesba, né, nós temos Cacau Inox, que é uma empresa de equipamentos agroindustriais, principalmente de cacau e chocolate, a Associação de Moradores e Pequenos Produtores do Retiro, F. Fernandos Chocolate, que está aí, né, o número 8 aí, a nossa empresa, e o MS Consultoria e Alimentos, que é representado pelo Márcio da Silva, que está aqui presente. Então, todas essas empresas e os times que foram selecionados, está dentro do nosso projeto. Eu posso disponibilizar também para vocês, para uma leitura, o nosso projeto, né, o nosso plano de trabalho, né, da proposta que a gente tem dentro do IFE Mais Empreendedor, onde nós vamos trabalhar com vocês aí, ok? Então, vamos dar seguimento aqui, para depois a gente ouvir alguns representantes das empresas. Bom, gente, junho, né, junho está finalizando, nosso time, nossa equipe aqui, bolsistas e estudantes, né, já estão em treinamento, nós estamos treinando esses estudantes para atuarem junto com as empresas e também estamos em conversa com os times, né, esses times, estudantes e empresas, nós vamos fazer algumas dinâmicas em julho, né, então, julho estamos finalizando, dia 26, a gente fez essa atividade, né, todos ficando cientes, tem um link, está gravada essa atividade. No dia 28 do 6, ontem, né, reunimos com os estudantes e times e hoje estamos aqui reunindo com as empresas para apresentar o nosso formato de trabalho, né, e conhecer essas empresas e apresentar as empresas para estudantes e para os times da Maratona no território do Brasil. E qual é o nosso foco hoje aqui, né, cada vez mais aproximar, né, conhecer e a gente construir nossas ações para julho, né, mês que vem, que está iniciando já, né, essa semana. Então, para julho, nós já conversamos ontem, a ideia é a gente, na segunda quinzena, tá, anotem aí, e segunda quinzena a gente desenvolver um evento, né, estudantes, times e empresas. Então, a gente vai fazer um evento onde os times apresentam para as empresas, as empresas apresentam para os times e os estudantes, os bolsistas e voluntários organizarão esse evento, tá. Eu quero ser apenas convidado, tá, desse evento. Então, nossos bolsistas e nossos voluntários, né, vão preparar isso, né, esse evento para os times e empresas realizarem uma conexão. E a partir desse evento, dessa conexão, a gente formar, né, já volto aqui um dia depois, né, formar grupos de trabalho. Então, a partir desses grupos de trabalho, como é que são esses grupos de trabalho? O time está dentro de uma linha, a empresa encaixa, né, é o encaixe da enzima, é substrato, enzima, substrato, que a gente vê na fermentação do cacau, né. Então, o time é enzima, a empresa é substrato, então a gente precisa dessa chave fechadura. Então, a partir do momento que a gente sabe que o time está trabalhando com uma demanda e a empresa precisa dessa demanda, o que a gente vai fazer? Nós vamos unir isso. E quem são os responsáveis por isso? Os estudantes, os bolsistas, principalmente, e os voluntários. Então, dá para a gente colocar aí de um ou dois estudantes em cada conexão dessa time e empresa. Então, isso nós vamos construir, eu quero ouvir também, até lá, o apoio dos times e das empresas, certo? Destacar que essa construção é democrática e coletiva. Nós não estamos aqui impondo nada. Nós estamos aqui construindo juntos. Eu só estou levantando essa ideia, que eu acho que é coerente a gente seguir dessa forma, e aí fica a critério de vocês. Com esses GTs formados, nós vamos encaminhar ainda para julho, tá? Acredito que também para segunda quinzena, ou então início de agosto, nós vamos encaminhar vocês para uma pré-aceleração no SEBRAE, tá bom? Então, vocês, em julho e agosto, final de julho, início de agosto, vocês vão estar aí com essas demandas. Evento, é um evento nosso, com uma atividade como essa aqui, onde a gente vai colocar de frente times e empresas apresentando suas ideias, como se fosse um balcão de negócios. E a partir daí, cada empresa vai escolher o seu time e nós vamos criar esses grupos de trabalho para a gente atuar até dezembro, tá bom? E, em paralelo, vocês vão fazer uma pré-aceleração no SEBRAE. Então, de agosto a dezembro, cada grupo de trabalho vai enviar demandas para o consultor, professor Ivan, nós temos a Andréia, que se apresentou ontem para vocês, Andréia Roque, excelente profissional, experiência absurda em consultoria. E, sem contar que nós temos empresas consultoras aqui também, que podem nos ajudar nesse processo de consultoria. Professor Ivan é só um, né? Então, a gente vai precisar de ajuda. É muita demanda, a gente já está conseguindo atender algumas demandas das empresas, já estamos em conversa, inclusive com o Fernando, que está aqui hoje, com a câmera ligada aí, já estamos em conversa, aproximando com o IFE Baiano. E aí, a gente vai executar esse plano de trabalho, né? Que cada grupo de trabalho, nós vamos executar o plano de ação. E aí, nós temos, gente, até novembro, final de novembro, porque dezembro fica mais para arrumar relatório, né? Fechar a documentação para a gente acabar o programa IFE Mais Empreendedor. Um projeto tem início, meio e fim. E o fim desse IFE Mais Empreendedor é em dezembro. Podemos dar continuidade em janeiro de 2022? Podemos. Mas aí, a gente vai precisar de uma outra organização, de uma outra estrutura de projeto para dar seguimento. E quem sabe, né, ver vocês aí já com CNPJ, com empresas formadas, os times, e essas empresas, né, como o Fernando, como o Léo, como o Márcio, né, como outras empresas aqui presentes, a gente vê vocês com o negócio de vocês potencializados por conta desse programa IFE Mais Empreendedor. Vamos, já estou fechando aqui para a gente dar andamento para vocês, empresa, tá bom? Só para a gente ver aqui o próximo slide. Bom, então eu vou falar aqui das atividades em andamento. Uma das empresas, que é Cacau Inox, nós estamos construindo, Fernando, você vai gostar disso aí, nós estamos elaborando, junto com essa empresa, né, a gente está elaborando uma Melanger de baixo custo para chocolateiros, certo? Então, qualquer pessoa que quiser um projeto, né, o projeto vai ter o primeiro projeto piloto, né, quem quiser adquirir essa máquina num preço melhor, já vai ser um fruto aí do programa IFE Mais Empreendedor, parceria com a Cacau Inox. Delaldo, ele não está presente aqui, mas eu já estou falando nesse sentido. Outra parceira, que hoje já realizou aí um treinamento, né, uma capacitação, muitos de vocês participaram disso, é a... deixa eu lembrar aqui qual é o nome dessa empresa, é o pessoal do... da cooperativa dos cacauicultores do Sul da Bahia, que tem uma plataforma de leão eletrônico para a venda de cacau. E aí a gente já está trabalhando a demanda deles, que é a divulgação para essa capacitação. Então, a gente já está atendendo essa empresa também, certo? Então, duas empresas aqui, né, já sinalizei. Nós temos aqui o projeto Cacau Oé, né, do Fernando, que também nós estamos atendendo, está em contato direto comigo aí, o Fernando. Ele está acreditando muito e está confiante no projeto do IFE Mais e está aqui com a gente, né, para falar mais um pouco. Nós temos aqui a iniciativa, essas três fotos aqui, ó, do retiro, que a gente já está também construindo, por exemplo, aqui é uma placa, né, que a gente vai sinalizar cada atrativo turístico, né, cada comunidade vai receber uma placa nesses moldes onde a gente vai direcionar o turista para essas comunidades. Olha, lá tem chocolate, então a gente criar algo e eu vejo essa ideia muito na linha do que os times desenvolveram. Então, aqui a gente tem um QR Code, onde a pessoa vai fazer uma leitura desse QR Code e vai mostrar, por exemplo, a rota que vai seguir para fazer essas visitas. Então, a ideia com o retiro que nós estamos fazendo é nessa linha e já estamos em andamento. Está aqui com uma atividade em andamento e eu acredito que deve ter alguém hoje aí representando também o retiro para falar um pouco dessas ações que a gente vem desenvolvendo. Outra coisa, gente, que eu queria mostrar para vocês e estar aqui presente, é o MS Consultoria. Outra empresa que está aqui conosco, onde a gente vem desenvolvendo alguns rótulos de produtos alimentícios, bebidas, como o licor de mel e de cacau e também chocolate. Então, a gente vem aí em parceria desenvolvendo rótulos, informações nutricionais, dando apoio a essa empresa. E essa empresa acaba dando apoio para outras por conta que ela tem uma unidade que é registrada, esse estabelecimento é registrado, ela pode também emitir rótulos, onde tem aí as informações dessa empresa. Eu vou dar um exemplo aqui, vou abrir um outro slide, de uma empresa que foi apoiada, uma empresa que está em fase inicial, que foi apoiada tanto pelo MS Consultoria, que é o nosso apoio, a gente tem aqui a Pé Lourdes da Serra, cacau, chocolate e gastronomia, e ainda não tem ainda unidade de processamento, e a gente vem fazendo aqui, dando esse apoio com informação nutricional, produzido e embalado por MS Consultoria e Alimentos, CNPJ, inscrição estadual, endereço, saque, para qualquer tipo de reclamação, e a gente está trabalhando a ideia do movimento Cacau Chocolate Cultura, que é um projeto nosso de extensão, e é uma marca que em breve pode se tornar uma marca coletiva, que ela vir um selo, um selo de qualidade para os pequenos produtores de cacau, chocolate e produtos oriundos da cadeia de valor cabrúnca. E aí vem aqui o código de barra, que vai estar linkado também com a rota do turismo e etc. Então, a gente está criando isso junto com essa empresa, a MS Consultoria. Bom, aqui eu faço essa apresentação geral, para a gente ter uma ideia de tudo o que está acontecendo no projeto, e agora a gente vai abrir para cada empresa falar um pouquinho de qual é a sua empresa, o ramo que trabalha, e falar para os times e os estudantes ouvirem aqui o que vocês têm para esse projeto, para a gente dar andamento. As empresas que não foram citadas aqui é porque nós, a partir desse mês, de julho, nós vamos começar a caminhar juntos, como a gente já vem caminhando com essas empresas que eu citei. Então, das nove, eu citei aqui cinco empresas. Então, nós temos ainda uma aproximação maior das outras quatro que não foram citadas aqui agora. Tá bom? Então, eu abro aí a inscrição para quem quiser falar um pouquinho, tá bom? Das empresas. Fernando pode iniciar, falar mais um pouquinho, já que, naquele momento, né, você juntava todo mundo e, em seguida, a gente vê aí quem pode ser a próxima empresa. Então, boa noite a todos. Meu nome é Fernando, eu sou chocolateiro artesanal, me vejo como chocolateiro, multiartista e ativista que usa o cacau, o chocolate e cultura, né, como armas de revolução e mudança no mundo. Então, meu polo de atuação começou em Boipeba e também aqui em Itacaré. Então, eu sempre trabalhei muito sozinho, sabe, envolvia muita gente e tal, e trabalhei muito sozinho. Então, eu vi a necessidade de me juntar com as comunidades, tanto de Boipeba como daqui de Itacaré, e desenvolver aulas de chocolate onde a comunidade aprendesse comigo e eu aprendesse com a comunidade também. Foi daí que nasceu o projeto Cacaué em Itacaré e o projeto Cacauê lá no município de Caerumbo e Peba, que tem como finalidade desenvolver através das aulas de chocolate e de produção de alimentos em real a partir da matéria prima local um desenvolvimento que dá uma rede de produção e de apoio entre a agricultura familiar, comunidade e sociedade como um todo e empresas também. Mas é bem, é uma coisa bem brota também, mas também que eu estou fazendo, que eu estou com fé também. É isso. Parabéns, parabéns, Fernando. A única coisa que eu queria, depois que você falasse até no bate-papo, dos pontos que estão aí na nota compartilhada, qual foi a sua demanda, tá? É só falar o número ou então se você não colocou demanda naquele formulário online, formulário online, você coloca aí no notas compartilhada, ok? Porque a gente precisa dessas informações de como o IF Baiano pode ajudar a empresa. Eu acho que você não preencheu no formulário online, então é interessante que você coloque aí em notas compartilhadas, ou então se ele manda depois, qual é a sua demanda em termos de ajuda do IF Baiano, tá? Vamos passar agora para o Léo, Léo de Ingrapeuna, mais uma empresa aí que está conosco nesse projeto. Então, Fernando, peço que você feche aí a sua imagem e o Fernando vai... Fica à vontade, Fernando, quiser abrir o seu... a sua web, a webcam, se não, fica à vontade para falar. Então, o que eu falo? Boa noite, professor Ivan, boa noite a todas as pessoas que estão aqui, as empresas, os estudantes. Primeiro, agradecer a oportunidade de participar desse projeto. Nós estamos aqui na região do Baixo Sul, que não é não é muito alcançada pelo IF de de Ouro Sucar, né? E como tem uma filha que faz de engenharia de alimentos aí no no campo de Ouro Sucar, acabei informado desse movimento e interessado pelos negócios do cacau, já atuando há algum tempo, já há alguns anos nisso, e venho buscando participar de todos os fóruns e eventos que existem sobre esse tema. E acabei me inscrevendo e tive a a sorte, a graça de ser contemplada e ser selecionada. Então, parabéns professor Ivan e todos aqueles que estão envolvidos nessa iniciativa. O nosso negócio, como eu disse, é cacau, então, uma pequena propriedade, são 52 hectares, né? Nós constituímos uma empresa, uma pessoa jurídica, que denomina-se agrícola da área, que gere esse negócio do cacau, e há um ano e meio nós decidimos implementar melhorias na qualidade do produto que nós fazemos, né? E também ampliar a área plantada e com foco no aumento da produtividade. Temos também desenvolvido um trabalho de recuperação ambiental de áreas que não são apropriadas para o cultivo do cacau, aquelas áreas muito acidentadas, ladeiras, enfim, que impedem o trabalho mais adequado ou um pouco mecanizado da lavoura. Essas áreas a gente está abandonando, transformando elas em áreas de preservação, né? Fazendo produção de amêndoas de qualidade, melhorando, buscando melhorar cada dia, esse é o grande objetivo nosso em buscar essa consultoria, né? Em participar desse projeto, né? Em melhorar a qualidade do amêndo, mas também a gente trabalhar no que nós achamos que é um ativo importante dentro da propriedade de cacau, que é o resíduo do cacau, especialmente a casca do cacau, né? E não somente a casca, mas a própria folha do cacau, e nós percebemos no dia a dia que isso é um ativo importante e que pode virar negócio, pode gerar renda dentro da propriedade e que pode ser perfeitamente revestido em lucro para o pequeno produtor, já que ele pode se transformar em composto orgânico, em adubo, que retornará às áreas de cacau e consequentemente reduzir o uso de adicionamento de novos adultos, de materiais que estão ali presentes na casa do cacau. A gente tem um projeto de, daqui a dois anos, iniciar a produção de chocolate também, derivado do cacau, mas é um projeto que primeiro passa pela qualidade, por alcançar a qualidade desejada e estabelecida nos padrões e posteriormente a gente usar parte daquilo que nós produzimos para produzir o chocolate, também o chocolate caseiro que deve receber a marca da água também, a gente já vem trabalhando nisso e a questão da preservação ambiental que é um ativo importante para a gente, já que sonhamos em parte do que nós temos hoje ser transformada em áreas de produção de cacau orgânico, num prazo de dois ou três anos ser transformada em áreas de cacau orgânico e é com essa transformação que a gente pretende entrar nessa área de produção de chocolate orgânico, então a nossa pequena empresa agrícola está aqui sediada em Grapeuna, na região rural próxima à sede e breve nossos professores e equipe e todos os alunos com certeza vão conhecer nossa estrutura e nós estamos em óbvio. Obrigado, professor. Pronto, Léo, muito bom, que bom conhecer mais um pouquinho da sua empresa, acredito que os teams ficaram bem interessados por tanta coisa, tanta demanda que você levantou, tanto projeto interessante, que com certeza até dezembro nós vamos ter coisas muito bacanas para ajudar também o Baixo Sul. Então, a Maria, Borges e Santos também é de um time, o time 02 que está aqui presente, a filha de Léo, então acredito que vai dar uma liga muito boa, a gente está com essa aproximação, é muito interessante nós professores, a gente envolver as famílias, dentro da ciência, da tecnologia, da inovação, então se as famílias estão vindo para o IFB, a gente fica muito feliz em poder estar contribuindo com as famílias e também contribuindo com os territórios, e dizer que a gente aqui também tem pessoas de outros estados, a gente está trazendo teams com representantes e de outros estados até do sul e do sudeste do país, então a troca vai ser muito bacana, eu estou muito motivado e feliz com tudo que nós estamos fazendo aqui, então vamos ver qual é a próxima empresa, quem é que está inscrito para falar agora, pode ser o Márcio da MS Consultoria, quem mais é empresa, fica à vontade, abra a câmera e chega mais, porque o momento agora é esse, é aproximar cada vez mais as pessoas que estão confiando e acreditando nesse nosso projeto, nessa nossa iniciativa e dizer que nós temos muito a fazer, o pessoal do retiro está aí, também retiro, a Márcio, Márcio chegou, eu vejo aqui no bate-papo, porque às vezes eu fico sem olhando no bate-papo, viu gente, me desculpe, professor Ivan, excelente Léo, muito bem, Patrick aí dando os parabéns para Léo, Márcio chegando aí, então Márcio, eu falei um pouquinho já do que a gente está fazendo, eu acho que agora é melhor você falar de suas demandas e o que a gente já está fazendo junto, em parceria e como esses times podem estar ajudando a gente, você vê que o Léo falou uma coisa interessante, os resíduos da água indústria do cacau e destacar que nós temos um time também que a gente pode até puxar para cá que é o time da Júlio Grande, foi um dos top 7 que deu uma solução para o mel de cacau, então é um aluno também da pós-graduação, o Márcio também é um aluno da pós-graduação, então dá para trazer, viu Márcio, então fale um pouquinho e você que trabalha com mel, com tudo isso aí também. É, sempre pensar no mercado de cacau, do resíduo, da casca, de qualquer subproduto do cacau é aproveitável, então assim, lógico, às vezes eu estou iniciando é algo um tanto limitado, mas assim, você pode pensar na casca do cacau como um cacau ativado para tratamento de água residual ou por um processo de adsorção, então assim, existe uma infinidade de aplicabilidade do resíduo do cacau que é muito grande, então assim, não só se resume só a amêndoa ou os seus derivados, então existe esse espaço que a indústria hoje anda buscando em relação ao resíduo, então já existe cookies hoje feito à base da casca, da testa do cacau, porque existe uma quantidade próxima de teores nutricionais que estão presentes ali, então tem toda essa questão, a nossa empresa está voltada para quê? Que existe uma parceria com o Ivan, é justamente nessa parte da consultoria, uma assistência técnica, desenvolver rótulos ou informação nutricional, então toda essa parte está voltada ali, a vantagem de ter essa empresa é que a gente já conhece o Ivan, então há algum tempo já tem o perfil de que trabalhar, então essa relação já facilita muito, então assim, Ivan já é um amante do cacau, há bastante tempo, assim que começou, entrou no IFE, já pensou, por ser da região, já tornou o cacau como objeto de estudo dele, então isso já facilitou bastante, então aproveitar todos esses resíduos durante a sequência produtiva do cacau, é algo que é importantíssimo para a nossa região, então o mel do cacau hoje tem um potencial muito grande, então assim, licores de cacau hoje já são vendidos durante todo o ano, então assim, é um dos licores mais consumidos na nossa região, então as pessoas não deixam de tomar o licor tradicional de gin de papo, lógico, é muito saboroso, mas a preferência hoje é o que? Mel de cacau, então tem toda essa questão aí que está voltada, então existe a produção de produto, que também é geleia, existe alguns doces, né, que podem ser desenvolvidos voltados para essa parte aí, existe hoje o melasso também, que é um produto, né, intermediário, entre a geleia ali, então pode ser utilizado de diferentes formas, então lógico, para toda essa questão aí precisamos de que? Matéria-prima de qualidade, você já pode fazer um produto, né, ruim com a matéria-prima boa, mas você jamais tem uma matéria-prima ruim, você vai, lógico, vai ter um produto bom, então todos os princípios estão aí, estão aí exatamente onde? No campo, o produtor tem que estar bem, se o produtor de repente estiver produzindo algo de qualidade, a parte de processamento e transformação só vai acompanhar o fluxo, então isso é muito fácil, lógico, precisa de orientação técnica e pessoas que direcionem isso aí, e aí tem Ivan, né, que pode ser o sustentável, né, nessa área aí, mas é isso, gente, a empresa, assim, é nova, tem essa parte de processamento de cores de cacau, de aleia, né, mel de cacau, o mel de cacau, principalmente no sul, 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 sul-este, né, tem uma aceitação muito grande, principalmente por não ter, né, se o congelamento for rápido, não ter nenhuma adição de conservante, que hoje todo mundo busca, né, uma alimentação, com o menor teor de conservante possível, então, essa é a oportunidade aí para todos. muito obrigado. Pronto, beleza, Márcio, o interessante que essa empresa de Márcio, né, a LMS, MS Consultoria, é uma empresa que, por exemplo, está aqui mais na Maria, né, ou seja, então, o escoamento dessa produção e o aumento da produção, ela é muito interessante, eu andermando, para, por exemplo, esse licor de cacau, eu sei que tem gente aí de Santa Catarina, né, de outros estados, do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, como é que esse licor chega lá em São Paulo, poderia chegar lá em São Paulo, será que Márcio consegue produzir hoje, uma tonelada, né, de geleia, e mandar para o, para o sul do país, então, a gente sabe que existe esses gargalos, né, de escoamento da produção, o Léo, que está aqui falando, né, o Léo de Grapeuna, que ele tem uma amêndoa, mas essa amêndoa dele, para virar Nibis, e chegar o Nibis, lá no sul do país, lá no norte do país, né, para uma pessoa com a máquina do Belo Aldo, né, com a máquina do Belo Aldo, fazer o seu próprio chocolate em casa, então veja, pessoal, que tem uma conexão, aí vem o, 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 o Fernando, que tem um projeto Cacau, que já faz a capacitação, para o cara, para o consumidor, comprar a máquina, né, fazer o seu chocolate, aí já vem a geléia do máximo, já vira o recheio, desse chocolate, então, a gente tem como, como é que está isso, usando as ideias do, da maratona, né, e a gente utilizar tudo isso, no momento que nós vamos criar, né, a conexão entre time, empresas, e formar os grupos de trabalho, falar que os estudantes, né, acredito que estão aí também, aprendendo, ouvindo, e a cabeça aí, está borbulhando, né, porque o jovem, a cabeça do jovem, borbulha mais do que a nossa, e eu ainda estou ficando, já passei dos 40, fiz 40 esse ano, então a tendência, é minha produtividade, de ideias, reduzir, né, e cada vez mais, a gente, diminuir a velocidade, e fica para vocês, jovens, né, alavancar isso aí, então vamos ver, tem mais alguma empresa aí, aqui, Valmira, é o que, Valmira? Valmira, eu acho que tem mais empresa aí, tem Valmira, e o Ea.org, eu acho que, acredito que seja de empresas, empresas, né, vamos ver aí, se eles chegam para falar, abram aí o, abram a, a câmera, a câmera de, a webcam, né, a webcam, e falem aí, quanto isso, se tiver algum time, que queira falar, eu vejo o time de Merisse, casando muito, Merisse, Bárbara, né, e José, que está aí, casa muito com o Fernando, Fernando de Itacaé, está dentro, né, eu acho que, que Fernando é quase uma comunidade quilombola, né, a gente precisa saber disso, né, Fernando, você se enquadra em quilombola, sua comunidade, Merisse, olha aí, você passou lá, em, em Fernando, Boa noite, gente, eu não, Fernando, eu conheço, eu ouvi Fernando, que ele, olha se esse nome não é estranho, eu conheço de ficar só, não sabe, não sabe, mas eu não tive ainda, o pessoal, não lembro, não lembro agora, de ter visto, não sei se é um festival, eu acho que um festival de chocolate bem rapidinho, assim, bem rápido, mas o mais foi em rede social mesmo. Pois é, é isso, tá vendo aí como é que a gente está aqui? Minha função é essa, eu tenho que instigar vocês, fazer com que vocês conversem, para depois a gente conseguir apoiar e potencializar o negócio de vocês. Olha aí que legal, já fizemos um encontro, eu não tinha pensado isso antes, mas eu já vejo uma conexão aí, Meiris, top 1, o nosso projeto ganhador, da Maratona, eu acho que tem uma ligação muito forte com a empresa do Fernando, né, então, eu tenho que procurar depois aqui, não, mas, eu até falei para você, para, eu sei que nós fomos bem a carreira, a semana passada, e o Jardim, conversar com a cidade de Lombola, para concluir o desenho de alguns, foi uma experiência bem interessante, bem legal, um pouco de fácil, que é muito, que é uma característica específica, e diferente, com relação aos demais, mas, foi o nosso ponto de vista. Olá, posso falar? O áudio de Meiris estava cortando, não foi? Eu falo Itacaré, mas acho que o Fernando não é Itacaré, não, né, eu me atrapalhei, e, onde é, Fernando? De Itacaré. Então, eu estou agindo, ultimamente, tanto em Boipeba, quanto aqui em Itacaré, em Itacaré, é um distrito, no caso, Taboquinhas, que é distrito de Itacaré, então, ambos locais, tanto em Boipeba, como aqui em Itacaré, Boquinhas, tem regiões, sim, quilombolas, e eu também trabalho com essa parte, também. Inclusive, em Boipeba, eu faço parte, né, uma parte da minha família mora num quilombo chamado Monte Alegre, de lá de Boipeba. Olha aí, casamento perfeito. Então, gente, como nós não temos outras empresas, hoje, a gente teve aqui a participação de Márcio, não foi? Léo, Fernando. Qual foi a outra? Três, só foram três empresas, não foi? Três empresas. O pessoal do Retiro, Oi? Oi, ele é do time, esse do é, que nasceu, tipo, oi, não, oi, lá, daí, eu vi aqui no bate-papo, né, o pessoal aí, falando, é, é do time o quê? Deixa eu ver. time 3, ontem não estava não o time 3, né? Se quiser falar o time 3, para a gente conhecer aí, fica à vontade, chega mais, ontem a gente não conversou com o time 3, quem é o time 3? Aparece aí para a gente. É, o William, ou, se quiser, fica à vontade aí para falar um pouquinho da sua ideia, de como é que foi o projeto da maratona, para que os nossos estudantes entendam o contexto, né? E a gente consiga também atender vocês, fazer uma conexão com alguma das outras empresas, vejam que as empresas, né, elas são bem no ramo do cacau-chocolate. Hoje a gente conheceu aqui, por exemplo, TIC Serviços e Cultivos Agrícolas, é uma empresa de consultoria. Eu ontem ouvi um time falar, a Consuma, né, e teve um outro time também, que é um pouco voltado para essa linha da consultoria, para pequenos agricultores, para comunidades, e essa TIC, Serviço de Cultivos Agrícolas, Serviço de Cultivos Agrícolas, é uma empresa que vai conectar com esses dois times, que eu já mapeei aí. A Grícola Aldara, vocês conheceram aqui agora, com o Léo, né, que trabalha na parte ali, quer produzir chocolate, né, quer colocar esse produto no mercado, Maria é a estudante, que já é aí a filha, né, com o pai, então a gente tem como dar esse apoio, porque a linha que a gente está fazendo com o Márcio, da MS Consultoria Alimentos, é uma linha que vai atender também, essa conexão que nós vamos fazer com a Grícola Aldara. Certo? Então, beleza. Natucoa, Chocolate Sul da Bahia, é uma outra empresa que a gente já vem apoiando, e já tem uma aproximação. Não sei se vocês já ouviram falar naquela cerveja com rapadura, né, cerveja de rapadura com níris. Então, aquele é um produto desenvolvido, né, por essa empresa, Natucoa, Chocolate, e tem outros chocolates que a gente desenvolveu em parceria, é uma ex-estudante, na verdade, estudante ainda da pós-graduação do Campus Uruçuca, Então, é outra que tem muitos produtos, é outra empresa, e com certeza, os times que trouxeram aí soluções voltadas para expansão do mercado, escoamento da produção, a Natucoa vai se encaixar muito bem aí na questão desses times. Cooperativas dos cacauricultores do Sul da Bahia, é o leilão eletrônico, eu acho que o leilão eletrônico, que é do Orlan Tildes, hoje fez uma capacitação, acredito que alguns estudantes participaram, e o Orlan Tildes, ele precisa melhorar essa plataforma, que seja divulgada, então a demanda dele é nessa linha, e a gente vem apoiando aí, eu acredito que tem times também, que vai conectar muito bem com a plataforma Leilão do Cacau, que é dessa empresa aí, a cooperativa, do Sul da Bahia. Copesba, é a empresa que produziu o chocolate da Maratona Território do Brasil, é outra parceira, e a gente já vem atuando em parceria também, e quer escoar a produção, e os times desenvolveram ideias nesse, muitos times desenvolveram ideias nessa linha, de escoamento, de e-commerce, de produtos, das comunidades, dos territórios. Associação de Moradores e Pequenos, na mesma linha, o Fernando, que vocês conhecerem, é a MS Consultoria, Então vejam, todas as empresas, elas estão nessa linha aí, e eu acredito que vai ter um casamento muito bom, com cada time que a gente vai envolver, aqui nessa Maratona. Gente, se não tem mais empresa, eu acredito que o nosso objetivo, para hoje, foi atingido, que é a apresentação de algumas empresas, e a gente vai ter oportunidade, pedir aí para os bolsistas e estudantes, que promovam, essa interlocução, entre time e empresas. A gente já tem essa primeira apresentação, e vamos construindo isso aí. Tá bom? Eu gostaria de dizer que a primeira quinzena, fica por meio aí, dos estudantes e dos voluntários, promover essas conexões, porque eu vou estar de férias, vou tirar 15 dias de férias aí, contando de hoje, a partir das 23h59, eu estou entrando de férias, e aí, a partir lá do dia 15, 16, eu estou retornando, as atividades aqui, para estar junto com vocês. Nesse momento, aproveitem, e entrem em contato com os estudantes. Nós temos os grupos aí, nós temos as empresas, eu posso passar contato das empresas, e a gente ir fazendo essa aproximação. Tá ok? Qualquer dúvida, perguntem aí, para a gente estar finalizando, se tiver alguma contribuição, tragam, abram aí a imagem, se apresentem, e aproveitem essa oportunidade. Eu coloquei lá nas notas públicas, as demandas que eu tenho inventível, E aí, Fernando, bacana. Gente, copia aí, essas informações, o nome das empresas, tá? Copia os nomes das empresas, o que cada um aí, está trabalhando, vão anotando isso, tem as demandas, né? Então, é interessante a gente ver, e começar a construir isso aí. Eu falo isso, para os estudantes, tá? Tá visualizando isso aí. E também os times, olha, o time tem lá a ideia, pô, eu construí uma ideia tal, olha, aquela empresa falou que está com aquela demanda, e a gente vai tentando aproximar disso aí. Porque a ideia é que essa empresa, ela apoie o time, e o time apoia a empresa, né? Às vezes, pode ter, pode surgir uma empresa, que vai se interessar tanto com a ideia do time, que pode até financiar, fazer algum aporte financeiro, né? Ajudar também com material, né? Não só com recursos financeiros, mas com material, com ideias, com apoio. Então, nem sempre tudo é dinheiro, né? Apesar que, para a gente apoiar uma empresa, para que ela inove, às vezes vai precisar de um recurso financeiro, né? Mas aqui a ideia do IFMAS empreendedor, é a gente andar com consultoria. É um primeiro atendimento. Quando a gente chegar em uma outra fase, onde a gente vai ter recurso de projeto, a gente pode estar trazendo essas empresas, e tentando apoiar com alguma coisa ali, que precise, né? Para alavancar o seu, a sua empresa. No momento, a gente não tem recurso financeiro, para custeio de nada. O Fernando, vou dar um exemplo aqui. O Fernando falou para o professor, não tem como o IFMAS ajudar a gente com o cacau? Aí, o que a gente está fazendo? Faça um ofício, para que a gente tente pegar alguma quantidade de amêndoa do IFMAS baiano, para que ajude o Fernando para produzir o chocolate. Então, se outros tiverem alguma demanda, a gente pode trabalhar nesse sentido. Não só no IFMAS baiano, mas também outros parceiros que nós temos, como eu venho coordenando esse movimento, o cacau, chocolate e cultura, a gente tem outros parceiros que, às vezes, também podem apoiar. Uma prefeitura, a gente pode tentar chegar em empresas, as próprias cooperativas que estão aqui, a Bahia Cacau. A Bahia Cacau está fazendo uma doação para o IFMAS baiano. A gente estava tramitando esse documento de 3 toneladas de amêndoa. Então, o que acontece? Essas amêndoas, elas não vão vir de uma vez. É para ela vir em uma frequência tal. Mas, até agora, não fechou isso. Então, quando você vai fazer uma parceria com o órgão público, é muito burocrático. Então, a ideia é a gente apoiar nesse sentido. Então, como é que a gente vai fazer isso? Essas demandas podem chegar para mim por meio de ofício e eu vou encaminhar e tentar ajudar na medida do possível. Ou, então, as empresas, os estudantes. Porque quando a gente reúne, pessoal, representações, a gente ganha força. Às vezes, até uma baixa assinar, um ofício, a gente encaminhar, a gente pode estar conseguindo algo para estar por aí. Mas, recurso, não. Às vezes, até, você sabe, o meu professor acha tão bom, bacana, certas coisas, que, às vezes, eu também ajudo. Muita coisa que eu faço, às vezes, sai financiamento meu também. Então, quando tem a ver com o que eu estou trabalhando, que vai me ajudar, vai me contribuir, eu também tenho interesse. Por isso que eu gosto de saber o que é que está acontecendo. Eu gosto de ir nas comunidades. Então, essas placas que a gente está fazendo para colocar nas comunidades, já é uma iniciativa também minha, com alguns empresários, com algumas comunidades de projetos anteriores, que têm um recurso disponível e a gente pode estar fazendo. Então, a gente não está aqui para criar nada novo. A gente tem que pegar o que está acontecendo e tentar potencializar. Então, os times já é uma ideia que está acontecendo. As empresas é algo que já está acontecendo. O movimento Cacau, Chocolate e Cultura é algo que está acontecendo. O IFE+, veio só para vestir a roupa e a gente ser representado por um programa nacional, federal. Então, isso tudo está já andando. A gente só está com esse IFE+, empreendedor, trazendo o que para a gente? Bolsa. Nós temos mais de 20 mil reais vindo para esse projeto, para a Bolsa. Então, cada aluno aqui está recebendo 400 reais por mês, bolsista. Eu, coordenador, para estar fazendo essas consultorias, também recebo Bolsa. A Bolsa do coordenador é mil reais por mês. Eu vou receber 6 mil reais até dezembro. e os alunos vão receber 400 reais cada mês. Então, como é um projeto, é algo público, por meio de edital, a gente tem que deixar bem claro o que está acontecendo, como nós vamos nos apoiar, para que vocês entendam. Tem os editais, tem tudo direito, para que vocês entendam e a gente possa apoiar da melhor forma possível. Além disso, nós temos os times que foram premiados, ganharam algum recurso de projeto, que foi algo que a gente conseguiu de parcerias. Então, é algo que a gente vem construindo. Então, acreditem, apoiem e, com certeza, em dezembro, nós vamos estar em uma situação melhor do que nós estamos hoje. Com aprendizado, com fortalecimento e, quem sabe, com recursos que a gente vai estar captando para desenvolver os nossos territórios, para desenvolver os territórios produtores de cacau, os territórios da Bahia, os territórios do Brasil. Então, gente, qualquer coisa, estou à disposição, fico à disposição e deixo aí todos esses bolsistas, nossos seis bolsistas, seis bolsistas que estão sendo apoiados pelo programa IFE Mais Empreendedor para estar apoiando vocês aqui, empresas e times. E eu, como consultor, também apoiando. Tá bom? Forte abraço e a gente fica à disposição. E aí E aí E aí E aí E aí